A Softs é a subsidiária do Grupo CMPC especializada na produção e comercialização de produtos de higiene e cuidados pessoais, como papel higiênico, guardanapos, toalha de papel, lenço, fraldas infantis, produtos para incontinência e proteção feminina. Também é um importante fornecedor de alguns desses produtos para hospitais, clínicas, entre outros serviços de saúde. É líder na América Latina, alcançando mais de 500 milhões de consumidores com operações em oito países, Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, Equador, México e Uruguai. Dentre suas principais marcas estão Elite, Babysack, Late Soft, Cotidian, Sublime, Kitchen e Elite Professional, entre outras. E agora a Softs está lançando a marca nobre no Brasil. Foi um grande desafio desenvolver os produtos e lançar a marca nobre em apenas 50 dias, tempo recorde para o lançamento de uma marca, sendo que normalmente cada marca é lançada em torno de seis meses. Mas estamos satisfeitos com o resultado por poder oferecer o item essencial em uma ótima relação custo-benefício aos consumidores. Esse desafio só foi cumprido pois enfrentamos todos os paradigmas da inovação tradicional, trabalhamos de forma ágil, corremos riscos calculados e contamos com o apoio de um time superengajado. Os produtos foram desenvolvidos com o objetivo de oferecer uma boa experiência de consumo e economia, considerando que muitas famílias precisaram otimizar o orçamento em meio à pandemia. A nova família de produtos nobre conta com três opções de papel higiênico. Folha simples, em pacotes de 4 e 12 rolos com 60 metros, e folha dupla, em pacotes de 12 rolos. O trabalho em equipe foi fundamental para o sucesso deste lançamento, que envolveu valores da empresa como senso de urgência, coragem e espírito inovador. A marca também está presente em outros países do grupo, como Chile e Peru.